Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, não. Não entendo. As partes dos treinados se complicam um pouco. Ó, vem numa certa fase interessante de você ter seu formosso sobre seu desenvolvimento e tal. Mas, na verdade, para adultos, estamos muito confundidos. É um sistema de desenvolvimento pessoal. Então, não tem como comparar medidas, né? Você desenvolve de um jeito, de outro e de terceira forma. Então, não tem como graduar igual. As pessoas são muitas. Você busca desenvolvimento cada dia. Então, não tem como conectorar uma coisa. Então, você tem instrutor e alunos? Basicamente é isso. Na verdade, todo mundo é aluno. Nós somos instrutores e alunos. Eu acho que é essa. É um instrutor com responsabilidade para mais pessoas. Um aluno responsável por outros alunos. Mais do que um mestre ensinando, né? Nós acreditamos que o sistema é muito complexo e você não consegue decorar. Ele tem duas coisas nos sistemas. O segundo sistema, com a evolução, nós chamamos de sofisticação. As técnicas ficam sofisticadas, não tem complexas. Sofisticado está ligado mais a parte do meu motor. 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 Como é que eu uso o meu cérebro e o meu corpo de uma forma mais adequada. E não, quão complexo é o golpe que eu vou fazer. Qual é isso? Normal. É uma evolução natural por sofisticação. Já criando possibilidades, né? Mas não aumentando a atividade do óculos. Isso não ajuda muito. Como é que você pode deslumbre? Outro. E curando mais simples por sua língua. Outro. Outro. A CIDADE NO BRASIL